Música 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 Tá ótimo Não, beleza Música Senai Música 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 É. Aqui ó, a carreta, ela já foi. Rapaz, eu sabia que era aqui, mas aí quando eu desviei do, 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 daquele ônibus que o cara do carro branco passou, não foi? Aí eu entrei, mas o GPS tava, a Argentina tava certa. E o Pedrinho, tem internet aqui, não fala não, menino. Mas esse policial, ele mora em Juazeiro, mas ele é, esse uniforme é de Pernambuco, né? Ele tá indo pra Petrolinha. Juazeiro. A cidadezinha, ela é bem desenvolvida, hein? Aquele edifício lá, já é, já é na Petrolinha. Aqui é Juazeiro? Aqui é Juazeiro. Ah, não, só devida a ponte. Só? Juazeiro pra cá, Petrolinha pra lá. Aí no meio do rio. A devida é só a ponte. E você não paga interurbano. Uma cidade pra outra. Paga, né rapaz? A Anatel devia fazer uma... Não, e você fica em Petrolinha, dando tchau pra quem tá em Juazeiro. E aí? Cada um fica na casa só dando tchau. E aí, interurbano, DDD. É. Olá, meus amigos. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixando um abraço a todos. E ali na frente, eu faço outro vídeo pra vocês, beleza? Um abraço a todos. E fui!